Olá pessoal, seja bem-vinda a mais um vídeo do canal. Eu vou compartilhar com vocês uma receita deliciosa de frango com batata e maionese no forno. Essa receita é super prática, super simples de fazer e fica realmente uma delícia, né? Aqui eu tenho, como vocês podem ver, eu tenho aqui um quilo de coxinha da asa, né? Temperei com pimenta do reino, sal, páprica, coloquei também um pouquinho de alçafrão, que eu gosto, mas o tempero é a gosto. Você pode temperar com o tempero que você tiver na sua casa, né? Eu vou utilizar também, ó, batatas. Aqui eu tenho três batatas cortadas, né? Coloquei um pouquinho de sal e orégano. Aqui eu tenho cheiro verde. Aqui eu tenho esse azeite, né? O que eu vou utilizar para regar. E a maionese, tá? Eu vou utilizar essa daqui, ó, maionese caseira da Lisa, né? Então, eu já temperei o nosso frango. Agora eu vou adicionar aqui as batatas, né? Vou adicionar as batatas. Vou adicionar também o nosso cheiro verde. E vou adicionar a nossa maionese, tá? Vou adicionar aí umas três, quatro colheres de maionese. Adicionei, então, a nossa maionese, né? E agora nós vamos misturar, tá, pessoal? Com as mãos bem lavadinhas, né, pessoal? Para ficar bem misturado mesmo o nosso tempero, eu vou mexer com as mãos, tá? Bom, pessoal, misturei bem, né, ó, o nosso frango, a batata, a maionese, né? E agora nós vamos levar ao forno. Mas antes de levar ao forno, ó, eu vou dar uma regada aqui, um pouquinho de azeite. E agora, só levar ao forno, tá? Vamos deixar aí no forno por aproximadamente 50 minutos, uma hora, mas vai depender muito do seu forno, tá? Até ficar douradinho. Quando ficar pronto, eu volto com o resultado para vocês. O frango, ó, já está, já bem assadinho, né, bem dourado. Agora, então, eu vou retirar. E olha só, pessoal, que delícia que ficou o nosso frango, né? Com uma salada, com arroz, fica perfeito. Espero que vocês tenham gostado dessa dica, super simples, né, e econômica de fazer. Se inscreva no canal, deixe seu like, seu comentário e até o próximo vídeo.